E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente para uma sensacional aula de Games e Design com o professor Henrique, sou eu mesmo. E eu tenho um recadinho especial, lembre-se você que é aluno do professor Guilherme, que infelizmente não pode estar conosco, acompanha o cara que tem coisa boa hoje professor? Tem, hoje a gente vai para a parte do designer, vamos ver algumas coisinhas para quando a gente vai iniciar projeto, não vou dar muito spoiler, assiste aí. Hoje é Design Gráfico, não perde essa matéria, vai te deixar com uma pulga da orelha se você não assistir. Então curte aí e sem mais delongas, bora para a aula! É isso aí galera, agora é comigo o professor Henrique, deixa eu me arrumar aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Tudo depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Mais uma aula do designer hoje galera, comigo agora vamos aprender hoje nessa nossa aula, vamos mais falar da parte gráfica, né? Lógico, não só como a parte do game, mas eu também tenho a parte do design, eu preciso ver, eu preciso saber, eu preciso criar algumas coisas, preciso fazer algumas coisas para poder seguir essa parte do game e designer, eu preciso da parte visual também, a gente já vem acompanhando bastante coisa aqui e hoje vocês viram o título lá em cima aí, né? Tá escrito lá, né? Game designer briefing, tá? O que que é isso? vamos falar do que que é, né? Para que serve, como que a gente, como que funciona, então é o seguinte senhorita, senhoritos, vamos lá, tá? O que que é o chamado briefing? Então, como eu coloquei ele para vocês irem anotando, tá? É um documento que ele vai registrar tudo necessário para a gente começar um projeto, tá? O que alguns chamam no inglês de brainstorm, ou seja, né? Então, é assim, a tempestade de ideia, o briefing, eu vou precisar das informações para aquilo que eu vou montar, então, é utilizado aí, como eu coloquei, a partir de publicidade, propaganda, na área administrativa também, e na área lógico do designer também, ou seja, é aquilo que a gente vê lá no comecinho do nosso curso, né? Vou criar a história, vou criar o personagem, vou criar o logotipo do jogo também, então, isso é um briefing, galera, tá? Ou seja, eu tô reunindo minhas ideias, minhas informações, né? Meus dados, para poder construir o projeto, para eu ter uma direção para onde seguir, né? Então, o briefing, no designer gráfico, ele é destinado para várias partes, não só, de repente, na criação do logotipo, mas, de repente, também na criação ali do cartão de visitas, um panfleto, às vezes, até mesmo na parte da publicidade, a propaganda que vai para a mídia, né? Seja aí, Facebook, redes sociais, Instagram, televisão também, enfim, então, todo início, né? De um projeto, tem lá o briefing, beleza? Então, objetivo, registrar as ideias iniciais, tá? Ou seja, aquilo que é importante para a pessoa ou para a empresa, né? Se vocês pesquisarem até no mundo dos games mesmo, tá? A ideias iniciais de um personagem, elas mudam até o projeto final, às vezes, eu começo o meu personagem de uma maneira e acaba depois indo para a outra. Eu vi aí, alguns meses atrás, durante a quarentena, a notícia lá, que o criador do Sonic, ele disponibilizou umas imagens de como era o projeto do primeiro Sonic, antes do Sonic 1, do Mega Drive, lá de 1991, se eu não me engano, né? Ele era bem diferente do que foi feito a concepção final depois. Kratos, do God of War, também mesma coisa, né? A concepção original dele era um pouquinho diferente, ele não ia ter a pele pálida, né? Ele ia ser moreno, as tatuagens iam ser da cor azul, depois virou para o vermelho, enfim. Então, eu tenho as ideias iniciais, né? E depois, o que se pretende a partir dessa ideia? Para onde eu vou chegar? Então, são, como eu coloquei ali, os parâmetros importantes, né? Para a criação do briefing. Às vezes, eu tenho uma ideia inicial para um projeto, seja a criação de um logotipo, seja a criação de um jogo, seja a criação da campanha, e eu coloco ali as ideias iniciais. Eu estava vendo umas reportagens sobre o Cyberpunk 2077, que está demorando para sair, né, galera? Cada hora sai uma coisa. Ele foi baseado num RPG de mesa lá de 1990, 80, uma coisa assim. Ele é bem mais antigo, né? E o dono da ideia inicial, do projeto mesmo do RPG de mesa, ele está participando no processo de criação do game, tá? Diferente do criador do The Witcher. The Witcher também foi baseado num RPG de mesa, só que o dono do RPG de mesa não gostou muito da ideia dessa adaptação do RPG de mesa para o game, e ele entrou em processo, enfim, né? Então, é uma série de problemas aí. Então, é assim, você tem uma ideia, você tem um objetivo, né? E aí você tem que trazer esse objetivo à vida, né? Ele precisa chegar aí, colocar as informações mais importantes. As informações podem mudar no meio do caminho ou não. Então, tudo vai depender desse projeto, galera, tá? Então, ele vai reunir todas as ideias do cliente, né? Seja ele para um site, para campanha, identidade visual, entre outras coisas que é recolocação, não. Uma reimaginação do logotipo, revigoração, lembrei, né? Revigoração de um logotipo, tá? Vou dar um exemplo aqui, a Marilan, né? De biscoito, não é bolacha, né? Biscoito, né? Ela já passou por várias revitalizações do logotipo, galera. Ele antes parecia aí uma bolacha recheada, eu não me engano, parecia uma bolacha de maisena, depois mudou para o coração, agora mudou de novo, então junta aí os profissionais para fazer o briefing e fazer essa revigoração, tá? Algumas marcas passam, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, eles precisam renovar aí o seu logotipo. Então, é feito através do briefing. Mercado Livre, por exemplo, Mercado Livre, antes da pandemia, né, galera? Vocês devem conhecer, o logotipo deles eram as duas mãos fechando o negócio, né? Representando o fechamento do negócio, as duas mãos apertando. E mudou agora para os cotovelos aí, né? Os dois cotovelos batendo, então assim, é a mudança, né? De acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade que aparece no atual momento. Então, eu pego, vamos supor, eu, designer, pego todas as ideias do meu cliente, vejo o que ele precisa, né? E vou colocar em prática, seja para montar o logotipo, o site, enfim, e assim vai. Porque, às vezes, quando o designer chega para falar com o cliente, por exemplo, vou montar um site, beleza, você quer o site como? Então, o cliente vai falar, eu quero assim, 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 assado. Na cabeça do cliente é um jeito, na hora que o designer vai montar, ele ouve, pode interpretar de outra maneira, e vai sair de um outro jeito. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? Na hora de montar o briefing. Então, ele serve exatamente para a equipe da agência de publicidade, no caso, quando eu estou trabalhando numa agência, ou o profissional indicado, quando eu estou trabalhando sozinho, o designer, então depende. Às vezes, o designer trabalha numa agência, ou ele é freelancer. Então, tudo depende de onde você vai trabalhar, tá? Ele vai pegar esse material para o objetivo, ou seja, atender as necessidades do cliente, tá? Já ouvi vários relatos, às vezes, conversando com várias pessoas que trabalham nessa área do designer, às vezes, o cliente chega e fala, ó, eu quero o meu site com essa cor aqui desse verde. Ele não sabe a cor, ele quer esse verde. A gente sabe que o verde tem várias tonalidades. E aí, quando você monta o projeto, chega lá e mostra para o cliente, o cliente vai olhar assim, nossa, mas tem um verde mais, assim, verde, assim, mais claro, eu queria ele mais escuro. Então, na hora de montar aí o projeto, né? O logotipo, ele vai ter que fazer algumas variações. Eu mesmo, quando já fiz várias coisas para outras pessoas, alguns trabalhinhos, até dentro daqui, da própria Micro Pro, por exemplo, uma época, montava alguns anúncios de redes sociais também, e a gente, eu já pegava algumas ideias que o pessoal dava, né? Que a direção, a diretoria pedia, e na hora de eu montar, eu já fazia três, eu pegava daquela ideia e já fazia três ou quatro diferentes para ver qual mais agradava, né? Para poder aí ver no que mais se aproximava no quesito, vamos dizer assim, cor, né? Isso serve para menor tempo de produção, galera. Ou seja, melhorar a produtividade, né? Se eu chego, o cliente chega para mim, eu monto o meu site, eu uso vermelho, laranja e amarelo no logotipo. Tá, mas vermelho tem várias tonalidades, o amarelo também. Então, tem essa preocupação, tá? No lado do cliente, isso é o briefing, né? É bom porque eu vou ter o cumprimento de prazo, Então, isso vai ajudar a encurtar o caminho, porque às vezes, se o cliente chega e fala, eu quero um site parecido com o site de tal empresa, beleza, aí eu vou ter que... Você não tem nada para me mostrar? Ah, não, depois você entra lá e vê. Você olha aí, você vai ter que entrar, vamos dizer assim, gastar o tempo, vendo como é aquele site para você tirar uma ideia e montar o seu, né? Se você não conhece. Mesma coisa na parte da criação do jogo, né? A gente, hoje em dia, fala que nada se cria, tudo se copia, como diz a história, né? Jogo estilo... Alguns que acabam marcando época, né? Jogo estilo GTA, jogo estilo Mario, jogo estilo Sonic, jogo estilo Castlevania, jogo de luta estilo Street Fighter, jogo de luta estilo Mortal Kombat, enfim, eles acabam sendo uma referência. E se você dá essa referência, você, cliente, dá essa referência para o designer ou para a empresa e ela não conhece, ela vai gastar um tempo indo atrás disso para ver como ele é. Então, se o cliente descrever ali no briefing, na hora que você vai atrás da informação, para o designer ir atrás dessa informação, fica bem mais fácil, mais rápido, o trabalho, como eu coloco, ele fica mais ágil para a gente mostrar uma prévia do que a gente entendeu, do que a gente vai fazer, do que a gente vai passar ali para o meu cliente, do que é pretendido. Então, o meu tempo de produção diminui, até mesmo em aula, por exemplo, galera, quando eu pergunto, por exemplo, que estilo de jogo que você quer fazer, ou como vai ser seu personagem, enfim, já tendo isso em mente, diminui o tempo de produção, é bem mais rápido, bem melhor, e aí, galera, eu coloquei esse tópico aqui, durante a construção do documento, quanto mais eu perguntar para o meu cliente, mais objetivos, mais resultados, eu vou conseguir atingir. Quanto mais eu perguntar sobre cor, tamanho, estilo do logotipo, vai ser redondo, vai ser quadrado, vai ser triangular, parecido com o de fulano, com o de ciclano, eu coloquei ali também, do que é a sua empresa, qual é a missão, quais os valores dela, quanto mais detalhado, melhor o resultado final, para eu captar a ideia do cliente, e poder montar uma prévia, vamos dizer assim, do que ele quer atingir. E na parte da produção do game, também a mesma coisa, não só na construção de história, ou personagem, mas também, às vezes, do próprio logotipo do jogo. apesar de ser um processo, que está junto da criação, para criar o logotipo do jogo, tem esse mesmo estudo, quais as cores que o jogo vai mais ter, ou o personagem principal, se o logotipo, vai ter algo parecido, com o personagem principal, ou não. Vamos por exemplo, Crash Bandicoot, que refizeram há pouco tempo, revigoraram ele. As cores do logotipo, tem um pouco a ver com o personagem, também. Que mais? Street Fighter, mudou bastante os logotipos, desde o primeiro, até o cinco. As cores tem um pouquinho a ver, também. Então é assim, tem que estar a ver, por isso que tem o briefing, as ideias tem que baterem com os objetivos, que pretendemos atingir. Então, a importância é o seguinte, o briefing é importante, porque eu vou fazer uma apresentação, assim como a gente vê na aula presencial, também, que a gente tem lá no comecinho, da minha ideia do que eu quero para o meu jogo, como eu falei na parte do jogo, eu tenho a ideia inicial, e faço alguns portfólios, faço alguns esboços, ou, no caso, o próprio briefing, da minha ideia inicial. O briefing, da parte visual do jogo, seja o logotipo, as propagandas, enfim, não só o jogo, como qualquer outra parte publicitária, vou fazer, a empresa, vou fazer o logotipo da empresa, ou algo assim. Eu faço isso para não cometer erros, como eu coloquei ali, eu acertar na sorte, o que o cliente quer. Porque o cliente, às vezes, a pessoa tem uma ideia, e, dependendo da pessoa ou não, ela sabe expressar a ideia, ou não, ela falou, ah, eu quero ele assim, eu quero o meu logotipo, redondo. Beleza. Vamos para a parte do designer, galera. Eu tenho a elipse, e tenho a oval. Tem diferença? Sim, senhores. É indiferença, senhores e senhoritas. Quando nós estamos falando de oval, ele está na forma mais do ovo, como a gente fala, é mais ovalado, é oval. E, quando eu estou falando de elipse, estou falando de uma forma mais redonda, ou até mesmo, o círculo perfeito. Então, de repente, o cliente chega para a gente, aqui, e fala, eu quero o meu logotipo, o meu produto, por exemplo, design de produto também, que tem a parte do designer de produtos, que tudo na vida tem design, quem viu o design do Play 5, que saiu, eu ouvi gente falando que parecia um drone, mas o design dele está muito bonito, muito lindo, eu gostei, particularmente, vai gosto de cada um. Mas, enfim, aí o cliente chegou e falou, eu quero o meio redondo, isso aqui é redondo, mas, às vezes, na cabeça do cliente, o redondo é meio oval, então, acontece isso, então, a gente tem que saber, pegar essas informações direito, para a gente poder, acertar, o que eu vou apresentar para o meu cliente, para não cometer erro, exatamente, atender as expectativas do cliente, como eu coloquei ali, para não ter o retrabalho, né galera, porque aquela retrabalho, não é nada bom, não é uma coisa legal, então, como eu vou fazer o modelo do meu briefing, o que eu vou fazer, o que eu preciso, qual eu passo, você está falando aí até agora, professor, então, algumas coisas ajudam, né, então, beleza, vamos lá, dicas de, para quem, ou como montar, como que eu vou fazer, um, escolha os colaboradores certos, o que seria isso, as pessoas, que você vai perguntar, sobre a empresa, que vai fazer, né, o trabalho, o logotipo, a campanha publicitária, o cartão de visitas, o panfleto, enfim, a propaganda, em rede social, enfim, escolha os colaboradores certos, ou seja, eu vou na pessoa, dentro daquela empresa, vamos por aqui, e na microprova, vamos dizer, eu vou fazer uma propaganda, lá para o Instagram, para o Facebook, ou algo assim, então, que tipo de propaganda, primeiro, eu vou nos colaboradores, certos, eu vou na pessoa, vou no funcionário, vou no colaborador, que, quer que eu faça, que setor, parte do game, parte do pedagógico, parte do inglês, uma propaganda para o ADM, então, eu vou ali, na pessoa, certa, para fazer, essa, pergunta, né, e aí, eu vou, lógico, anotando, as perguntas, da pessoa, né, verifique se o cliente, possui um portfólio, galera, portfólio, né, uma maneira rápida, para explicar, para vocês, são os trabalhos, que você monta, que você faz, e você guarda, para apresentar, quando a empresa, já tem um certo tempo, como eu falei, da Marilana, agora, um pouquinho, ela já tem um portfólio, né, ela já tem uma história, ela já tem um logotipo, então, eu, eu designer, vamos dizer assim, eu posso chegar lá, e falar, eu preciso do portfólio, dos trabalhos anteriores, para dar uma olhadinha, como que foi feito, como que foi trabalhado, que aí, vai ter as informações, de cores, a revitalização, do logotipo, né, mudou desse tipo, para o outro, enfim, o portfólio, é o trabalho, que você já fez, como eu falo, às vezes, em sala de aula, galera, tudo que vocês fazem, guarda, aproveitando aqui, porque, um dia, isso serve de portfólio, você pegar e mostrar, futuramente, para o trabalho de vocês, o que vocês, aprenderam, o que vocês souberam, o que vocês vão fazer, porque, de repente, você vai fazer uma entrevista, num lugar, e a pessoa te pergunta, muito bem Henrique, você vai trabalhar aqui, com a gente, tal, o que você fez, o que você já sabe, você tem um portfólio? Não. Tá, você não tem um portfólio, você disse que sabe trabalhar, nenhum site, você não fez nada? É, não, não sei, fica difícil, né galera, então, assim, o portfólio, por isso que eu falo para vocês, guardem, guardem as coisas que a gente faz, site, aplicativo, e tudo mais, né, que a gente vai montando, que é uma maneira, de vocês, é, me, é, mostrarem futuramente, o que vocês estão fazendo, aproveitava, falando nesse vídeo aqui, o Anderson, Anderson, Spadotto, você mandou lá, né, você fez um belo trabalho, na fábrica de aplicativos, lá montando, o, o, o aplicativo do GTA 5, né, eu abri aqui no site, depois olhei no meu e-mail, abri no meu celular, ficou lindo, ficou show de bola, é um ótimo portfólio, por exemplo, para você mostrar, então, não esqueçam também, é, eu já ia esquecendo, galera, né, mandem, vão fazendo as coisas, mandem, se possível, no meu e-mail, para eu ver como está ficando, avaliando, lembrando que é obrigatoriedade de vocês, assistirem, para ter a presença de vocês, depois também, né, dúvidas lá no meu e-mail, no meu e-mail, mafiahs1983, arroba gmail.com, tá, e o formulário que vai sair todo o final do mês, também, né, não esqueçam, formulário, não, questionário, questionário, que vai sair todo o final do mês, tá, o exemplo, é o que vocês estão montando, o que eu vou falando, falando para vocês, né, vocês vão fazendo, é um portfólio, para vocês irem mostrando, é, o que vocês estão fazendo, tá, 3, eu coloquei a objetividade no modelo do briefing, né, valorizar a objetividade, então, qual que é o objetivo, é criar um logotipo, criar um cartão de visitas, criar ali, um personagem, é, enfim, valorizar o objetivo, não ficar fantasiando, o objetivo é o que? É criar o logotipo, então, bora, vamos focar nesse objetivo, que vai ser criar o logotipo, criar o design de uma garrafa, né, então, é isso aí, é, chegar na objetividade, manter o foco na objetividade, tá, se preciso, narrar o histórico da empresa, né, a, quando se vai fazer uma apresentação de um briefing para um cliente, é legal você narrar o histórico da empresa, e como é que eu vou saber disso? Simples, meus caros alunos, nós vamos até o site da empresa, e a gente entra na parte do, quem somos, né, você entra lá no quem somos da empresa, e você dá uma lida, ou, dependendo do lugar, às vezes tem gente que faz um ctrl-c, ctrl-v, enfim, depende do trabalho, né, copia e cola, e fala um pouquinho sobre a história da empresa ali, rápida, para poder fazer essa apresentação do briefing, tá, o quinto ponto que eu coloquei ali, importante também, é, pesquisar, a concorrência, né, eu preciso, vou criar um, vamos supor, vou refazer o logotipo, da, vou dar o exemplo de novo da Marilá, vou refazer o logotipo da Marilá, beleza, quais são os seus principais concorrentes, né, tem Nestlé, tem a Adria, tem várias outras empresas de alimento, né, ah, vou refazer o logotipo da Adidas, por exemplo, né, Adidas, ela também teve uma mudança no logotipo, quem são os seus concorrentes? Olímpicos, Nike, e assim vai, né, então, é isso, é ver o mercado concorrente, eu vou refazer, eu vou fazer um briefing, vou fazer ali, vou montar um site, exemplo, as empresas hoje, por causa da pandemia e tudo mais, algumas estão indo para o e-commerce e tal, beleza, vou montar um site de e-commerce, qual que eu vou poder seguir o modelo, vou ver meus concorrentes, né, para poder ter uma ideia de como que a pessoa quer, às vezes o cliente chega na pessoa, eu quero montar um site de venda para mim, às vezes ele nem sabe o que chama e-commerce, mas ele fala de venda, né, vou vender produto, beleza, eu quero que fique igual o do Walmart, não posso fazer igual ao plágio, né, então tem toda aquela parte do plágio, né, de direitos autorais, vou dar uma olhada no modelo e fazer algo parecido, tá, explicar de forma clara o público-alvo, no ponto 6, que entra nessa parte da concorrência, por exemplo, público-alvo, para quem que eu vou, para quem que é o produto que eu vou lançar, ou refazer, o produto é destinado a quem? pessoas de qualquer idade, né, de criança pequenininha que já aprendeu a beber, sei lá, até idosos, né, público-alvo, do meu produto, que por exemplo, né, a garrafa, ou sei lá, o biscoito, tem biscoito que é mais voltado para criança, tem um que é para toda a idade, enfim, qual é o público-alvo? Então, eu tenho que mostrar de forma objetiva o público-alvo, tá, para quem eu vou, de repente, eu vou fazer um briefing de um design de um brinquedo, por exemplo, ele é voltado para criança pequenininha, de um ano, dois anos, quatro, cinco, sete, oito, dez, né, dos próprios videogames mesmo, né, galera, tem as suas faixas etárias, né, então, o público-alvo, quando é feito o controle dos videogames, tem um design ali também no controle, né, quem que é o público-alvo? Geralmente, é mais para, eles pensam de adolescente para adulto, mas tem criança também, meu pequenininho de um ano, e quatro meses lá em casa, não tem uma, já consegue pegar, o controle na mão certinho, acho que observando a gente lá, o bichinho não alcança todos os botões, mas ele pega lá, já, sabe segurar certinho, como segurar o controle do videogame, né, no ponto sete, que eu coloquei ali, prazos e o cronograma, o prazo para entregar, né, o cliente vai pedir um prazo, um mês, dois meses, três, quatro, isso vai depender da complexidade do trabalho do briefing que você está fazendo, e o cronograma a ser seguido, então, de tal data a tal data, vou fazer o esboço, daqui, dessa data, a outra, na segunda etapa, vou vetorizar, vou passar para o computador, vou fazer a colorização, enfim, né, a gente monta um cronograma, tá, então segue ali, e o prazo para ser entregue, né, e na oitava dica, né, o material disponível, ou material, aí, né, material necessário, material disponível, fotos, referências de outros sites, as cores, né, o que vai ser necessário para eu montar, vou precisar fazer um desenho na mão, vou usar o computador, para esse trabalho aqui, essa parte, eu vou precisar de um Photoshop, de um Gimp, um Inkscape, um Corel Draw, um Illustrator, enfim, os materiais necessários, e materiais disponíveis para trabalho, vou usar o computador, vou usar o notebook, o celular, é isso aí, galera, é, o material que eu vou ter, para fazer aquele briefing, né, seja um logotipo, um cartão de visita, por exemplo, qual material disponível, eu tenho as medidas, e tenho também, de repente, a pessoa arruma material físico, para te mostrar, então, é isso aí, a gente consegue, no ponto 8, ter essas, necessidades, essas informações, para montar o meu briefing, e para finalizar, eu peguei essa arte aqui, para dar uma, generalizada, de tudo isso, que a gente viu, né, então, é que, eu começo com o brainstorming, né, as minhas ideias, certo, ou a ideia do cliente, né, vou para a parte do material, nesse daqui, né, Busco todos os materiais, que o cliente tem, o portfólio, como eu falei, para a gente poder seguir, ou referências de site, tudo mais, formatos, né, essa propaganda, esse briefing, esse, 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 designer que eu estou fazendo, ele vai para qual formato, é físico, é digital, né, o público-alvo, que eu falei, ali, né, essa parte do público-alvo aqui, é quem que, quem que serão meus clientes, quem vão ser, quais as pessoas que eu quero atingir, né, o meu público-alvo, a estratégia de divulgação, para onde ele vai ser divulgado, né, mídias sociais, redes sociais, televisão, outdoor, panfleto, na rua, e assim vai, né, qual o objetivo, né, da minha marca, é óbvio que o objetivo maior, é a venda, mas eu vou conseguir atingir esses objetivos, essas estratégias, aí vai mais a parte do pessoal do marketing, mas entra no briefing também, né, o objetivo é fazer o que? O cliente comprar esse produto, ficar satisfeito com esse produto, com o design dele, e poder recomendar para outras pessoas, por exemplo, né, e o orçamento, bem óbvio, o orçamento, qual é o orçamento levantado, quanto vai ser gasto, quanto vai ser cobrado para o cliente, né, para poder alcançar aí o briefing da sua marca, e poder mostrar, é a mesma coisa, por exemplo, vamos dizer assim, na montagem, vamos trazer para o lado do game, eu estou falando do designer, né, mas de repente, para o formato do game também, né, minha ideia, quais os materiais que eu vou usar, ou seja, programas, né, que formato que eu vou lançar, mídia digital, mídia física, né, qual é o public off do meu jogo, como ele vai ser divulgado, Facebook, Instagram, Steam, e assim vai, né, o YouTube, né, qual é o objetivo, é, se eu vou divulgar esse jogo, de repente, já pensando em lançar uma segunda parte, ou é para falar aqui, e vou para outro projeto, enfim, e o e-orçamento, din din, a grana, vai custar tanto, e tanto, e enfim, é essa, todas essas ideias do briefing, então galera, eu trouxe isso aqui para ajudar vocês, tanto na parte do designer gráfico, que de repente, um dia, quem já trabalha, ou vai trabalhar nessa área, para poder, saber, como montar, como seguir, né, tem várias outras dicas, se vocês pesquisarem, mas eu trouxe as principais para vocês aqui, né, como eu vou seguir o briefing, tanto na área do designer gráfico, quando eu vou fazer um projeto do zero, um logotipo do zero, que o meu cliente chega, a identidade visual da empresa, que aí a gente fala, não só do logotipo, mas de todo material publicitário, né, panfleto, cartaz, logotipo, até envelope também, por exemplo, tá, como também na parte do jogo, ajuda, para vocês terem uma ideia, para onde seguir, o que fazer, certo, vou ficando por aqui galera, obrigado pela, presença de vocês, aí virtual, né, método, obrigado pela presença, né, espero vocês no próximo vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima galera, tchau! E aí Tchau!